Faz parte, eu também to morrendo mais que a vaca velha, agora que eu matei um, agora que eu comecei partidinha boa, fiquei 8 barra 7 Saca Eu não, eu não, porra Faz um tempo Ah, eu preciso mandar um salve aqui, pô, salve salve ai, vamo que vamo Então comecei a gravar e nem mandei salve, to aqui conversando com vocês Fala Não, pra mim ta até suave, tava lagando mais cedo Quando eu boto pra gravar, que eu tava gravando em 1080 Se eu for pra gravar em 1080, não vai caralho Conheceu? Eu já não peguei com ele, eu não peguei com ele Vou De pavô, eu fui pro rio conhecer a mina Aí sim Eu já corre do barraco Demorou Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Agora eu cheguei Agora eu cheguei Entra aí, entra aí Cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Caralho, esse mozão, mano, gaiache, madeirão Sucess pra dentro havendo os seis aqui não não até vazia pode ir se chote que piercing chote lindo moleque carai magoei cara gravei por fazer o que né pô aprendi com o melhor né não essa bomba nunca passa ali opa opa você viado caralho mano esse moleque sabe onde que eu tô viado eu não cara tinha quantos vivos ainda dois ou um caralho o cavalo o cavalo vai ficar andando com o cavalo então pô ai é claro que tem bomba meu querido isso aqui é o que ai pô ai fora como é que um trouxa vira com a bomba na mão ali cara sou burro mesmo sou burro por que que você tá quicando o cara mano tadinho do cara que o cara não viado cara é hacker é só porque o cara tá de arco deixa o cara de arco porra não então o que tá acontecendo com o pb mano vou resumir vou resumir aqui pro cara o que que tá acontecendo com o pb quem perguntou é o asteróide asteróide já começa com esse sneak loucão né asteróide mano o pb é um lixo né cara fazer o que nós amamos esse lixo pb só se granada e pistola arruma essa sala pô Fabrício na moralzinha vai criar uma sala pra você meu bruto e aí o 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 Caralho, mano, esse moleque me caga demais, filho da puta. Cara, salvei na pistola, vou tirar a pistola, vou tirar a pistola, mano, vou tirar a pistola. Cara, pistola. Caralho, é um pé cilindro. Nossa. Nossa. Dá, valeu, seu amor, cara? Dá. Dá. Caralho, que peixe bonitinho. Mas foi muito topzinho, os dois, os caras estavam voltando, eu estava com a bomba e estava voltando. Eu peguei os dois voltando, cara, encabalado. Vem, vim, 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 vim. Vem, vim, vim, vim. Para, mano. mano. Esse X-Gamer me caga demais, cara. O moleque cagado da porra. Salve, salve aí pro X-Gamer. X-Gamer Start. Moleque cagado, caralho. Como é que ele caga pra lá, mano? Nossa senhora. Tem igual eu ali, vendo o cara andando com a bomba na mão. Ai, esse dano, ele é muito engraçado. Ó, ó, ó. Caralho, o que foi isso, mano? Como é que o dano matou esse cara, mano? Ele mirou lá no quinto dos infernos e matou o cara do lado. É, não sei não. Esse dano é esquisito, hein? Já foi miradão lá em cima, lá. Olha, cara. Eu fiz. Eu matei ninguém. Eu matei sete. Olha eu lá em cima. Tá vendo eu lá em cima não, viagem? Que que é isso, cara? Não é como ir nessa foda. Não, mano. Esses botões de voltar aí, esses botões secundários do molde, não funcionam no PB. Não os botões funcionam no PB. Caralho, comecei a partida tão bem, mano. Acabei tão mal. Olha, olha. Olha que porra. Cara, esses caras me cagam de mal. Odei por baixo. Eu vou por baixo, eu só me foda. Por cima, po. Caralho, o moleque ainda passou ainda. Esse Pernanduto, caralho. Então, salve pra galerinha que participou do vídeo. Tamo junto. Salve pro Alan, salve pro Juninho, Itachi, salve pro Itachi, salve pro Sniper Walk. Nossa, que emoção, meu Deus. Ó.